Educação Olímpica e Responsabilidade Social, tem um monte. E aí, em 2009, eu fiz um livro para crianças chamado Esporte, Educação e Valores Olímpicos, que é um livro sobre olimpismo, valores olímpicos, coisas e tal. Isso foi em julho. Em outubro de 2009, o Rio de Janeiro é declarado a sede. Em janeiro de 2010, voltando de férias, dia 28 de janeiro, uma manata inesquecível, eu chego na USP, tenho um envelope do COBE no meu escaninho. Eu falei, gente, eles me descobriram. Depois de anos na função, poderei prestar serviços ao olimpismo brasileiro. E era uma notificação extrajudicial dizendo que eu tinha dez dias para recolher o livro, ou eu teria que pagar a multa impetrada pelo COBE, ou então pegar de seis meses a um ano de prisão. porque na capa do livro tinha a palavra olímpica e eles estavam dizendo que a palavra era deles. Em uma semana, isso virou um caso internacional, de uma proporção que vocês não são capazes de imaginar. porque eles me processaram com base na lei do direito industrial, fizeram uma bobagem, uma bobagem. E eu falando, gente, vocês não conhecem a Carta Olímpica, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo uma bobagem, porque na Carta Olímpica está lá escrito que é a difusão do Olimpismo, eu estou fazendo um livro, eu não estou vendendo pirulito, eu não estou vendendo camiseta, eu estou produzindo conhecimento, e eu já fazia isso antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Bom, isso foi parar na mão do Jacques Roche, o Jacques Roche ligou para o Nusma e falou assim, para com essa bobagem, vocês passaram do limite. E o caso acabou. Nenhuma assessoria de imprensa teria feito por mim o que esse caso fez. porque eu ando pelo mundo hoje, ah, você é aquela, sim, eu sou aquela. Porque eles não me pediram desculpas, mas eles me autorizaram a usar a palavra. Logo na sequência, foi feito um lobby no Congresso Nacional, onde se tentou patentear 14 palavras relacionando Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro, 2016, e o Cristóvão Buarque pegou o meu caso para acabar com o Sarney, que foi o Sarney que levou isso para o Congresso. Depois vocês podem procurar no Google, que está tudo registrado. Porque em alguns países se registrou o nome olímpico. Agora, no Brasil, isso não existe, porque isso tem que ser uma lei de um país, e não é uma lei universal. O Juca, na época, até foi um superparceiro nessa época, ele falou assim, então, daqui para frente, nós não falaremos mais em gola olímpica, será gola núsmica. O gol não será um gol olímpico, será um gol núsmico. E assim por diante. O estádio olímpico vai ter que chamar o quê? Enfim, a palavra é um bem da língua portuguesa, é um adjetivo. Olímpico é adjetivo no Brasil. Os anéis, não sei o quê, o bonequinho, a puta que... Isso é registrado. Isso marca, tem marcas e patentes. A palavra está aí. Memórias do esporte olímpico brasileiro? Está aqui. Até na época... Isso não vai tirar de ninguém. Então, é isso. Não usem os anéis em hipótese nenhuma, a não ser esses que você já tem no dedo. Entrelaçados em número de cinco, nem pensar. Por quê? E eu sabia de tudo isso quando fiz o livro. Tanto que, para explicar a bandeira olímpica, eu pus uma bandeira em branco e falei, olha, onde você vê o branco, tem cinco anéis. São cinco cores representando cinco continentes. Use a sua imaginação. Eu sabia, não sou tota. Olha só, desculpa, eu sei que está estourando, mas quando eu falei marcas, você também estava me referindo ao número exato que levantou, quanto tempo gastou, as medidas, existe um lugar onde essas fontes, o resultado das competições. Tem um local onde isso é... Ah, marca? Ai, gente, eu viajei, desculpa. Não, eu também acho que informulei bem a pergunta, desculpa aí. Então, é o que eu te falei. A gente... Você viu, tem vários lados, uma pergunta. Um lado, tem sempre os lados, muitos lados. A gente, na pesquisa, há anos a gente faz cruzamento de informações. Então, a gente tem o site do COI, que é ainda o mais, para marcas, é o mais confiável, mas ele tem erros. Ele tem erros, por exemplo, em relação a quem, principalmente a quem foi integrado às delegações depois de um tempo. Porque você tem situações de atletas que se lesionam, que saem da delegação, aí vai outro lugar, e aí tem muito erro nessa troca de gente que entra no time depois. Agora, em relação a tempos... Tem esse outro site, que é do Centro Olímpico lá de Los Angeles, que é o Sport References, que eu acho que grande parte de vocês deve ter usado. Mas esse, por exemplo, tem, na referência deles, tem atleta morto lá que não está morto, que a gente já entrevistou. Falei, sabia que você está uma referência morta? Pois é, então liga para lá e fala assim, ó, moço, sou eu. É isso. Bom, gente, queria agradecer a Kátia mais uma vez. E que vai estar aí sempre com a gente. Conta para a gente, quando for lançar, tudo para a gente também divulgar. Então, quarta-feira, às 14h30, na Escola de Educação Física e Esporte da USP, a gente vai fazer um seminário que vai chamar Memórias do Brasil Olímpico. E vão estar presentes o Rogério Sampaio... Nós vamos fazer a apresentação do filme do Rogério Sampaio. E aí, um orientando meu, que fez a genealogia do judô brasileiro, e fez um livro belíssimo sobre isso, vai estar lá. O Juca, que fez o prefácio desse meu livro novo, também vai estar lá. E a gente vai fazer uma conversa aí de uma hora e meia, mais ou menos, e depois, na sequência, a gente vai estar autografando os livros. Legal. Tá bom? Depois de amanhã. Isso, às duas e meia, lá na EFE. Tá bom? Obrigadão. Vamos tomar um café rápido, porque o nosso outro convidado já está aí. Tá bom? Tchau. Obrigado.